Pessoal, temos aqui nossa bancada hoje com a placa de um Legion, tá? Esse aparelho aqui, galera, ele tá com problema na CPU, tá? Esse aparelho aqui, ó, ele não inicia o sistema. A gente tá tentando gravar aí no microscópio e melhorar pra vocês, né? Tá aqui a placa, ó, a placa é essa aí. Esse daqui, pessoal, é um Legion Y90, tá? Deixa eu tentar achar o modelo certinho aqui pra vocês. Então, é Legion Y90, pessoal. Eles estão falando que esse aparelho aqui é monstro, tá? É, tem uns aparelhos desses aqui, pessoal, que ele tem 22 GB de RAM. Pensa a memória que esse aparelho deve ter, hein? Então, galera, vamos fazer aqui o processador dele. Com certeza, o processador dele fica nessa área aqui, tá, ó. Essa área aqui. A gente vai estar removendo... A gente vai estar removendo essa camada de cobre que tem aqui por cima, tá? Pra gente estar podendo trabalhar nessa placa aí, tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa plaquinha no nosso suporte. Vamos tentar colocar no suporte mais novo. Beleza, pessoal. Plaquinha no suporte aí, né? Já tá no lugar correto. Tentar aqui ver se fica mais justinho pra vocês aí, ó. Beleza? A gente vai estar removendo essa camada aí de cobre, tá? Pessoal, qualquer dúvida durante esse vídeo, comenta aí, tá? Ah, João, melhora isso, melhora aquilo, beleza? A gente vai estar melhorando pra vocês aí. Ela soltou aqui. Ela soltou aqui. Ela soltou aqui. Esse aparelho, ele contém um processador bem grande, tá, pessoal? Olha o tamanho do processador desse aparelho, gente. Olha isso aí. O processador dele é bem grande, hein? Vamos puxar aqui, só tentar melhorar o zoom aqui pra mim. Será que a gente tava regulando aqui o microscópio, né, gente? Perfeito, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos estar removendo... Aqui, ó. Já ficou. Vamos estar removendo aqui agora, galera, esse processador, tá? Primeiro, a gente vai remover essa camada aqui por cima, ó. O processador, ele pega em cima da blindagem. A gente vai ter que remover a blindagem também pra poder tirar esse processador aí, tá? Tô, tí, galera. Agora, ó. Tí, tí, tí. 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 Vamos fazer o seguinte agora. Vamos cortar essa parte aqui, ó. Ok, então a gente pode observar que a blindagem, o processador fica por baixo dessa blindagem aqui, então a gente vai ter que remover também, cortar também essa blindagem aí, galera, essa parte aqui. Vamos cortar essa área aqui também. E aqui a gente corta aqui agora. Beleza. Beleza. E aí, removemos, tá? Vamos tirar essa limalha que tá aqui por cima. E aí, galerinha, ok. Ok. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai remover agora o processador, tá? Toma cuidado aí, tá, gente? Pra não jogar muito calor nele, senão você pode danificar o processador aí, tá bom? Vamos estar removendo o processador aí, tá? Jogar um pouquinho de fluxo em volta. Beleza. Vamos remover aqui, galera. Vamos mudar o bico aqui, tá? Colocar um bico maior. Bico maior, tá, ó. A gente vai usar esse bico mais grosso. 380 graus. Vamos estar removendo esse processador. A memória dele fica desse lado aqui, tá, pessoal? Então, não tem problema, ó. Essa área aqui não tem nada. Não tem memória, tá vendo? Vamos remover aqui. Vamos. Obrigado. E aí, ó, remontamos a memória RAM, tá? A memória RAM é removida. Tá aí a memória RAM, ó. Tá, pessoal? Memória RAM removida. E agora a gente vai remover o processador. Esse processador aqui, galera, ele é maior que o... Esse processador aqui, galera, ele é maior que o processador do X3 Pro. Maior do que o processador do Mi 11 Ultra também, tá? Esse processador aqui é grande, hein, meu amigo? Olha o tamanho desse processador, cara, olha. O microscópio nem pega ele todo, hein? Então a gente vai aquecendo. Por isso que eu estou utilizando um bico maior, tá, gente? Ó, tá na hora de retirar. Retiramos. O processador em si, eu não vi solda fria nele aqui não, tá? Olha. Não encontrei solda fria nesse processador, tá, pessoal? Na memória RAM, vamos ver se tem solda fria aqui na memória RAM. Pelo menos aqui não tem. Ó, nessa área aqui também aparentemente não tem, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos estar retirando essa solda, tá? Vamos retirar essa solda e colocar uma solda nova aí. Acrescentamos fluxo. Agora a gente vai utilizar solda 138, tá bom? Soldinha 138, essa solda aí, galera, ó, a gente utiliza, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai ir colocando calor, tá? Eu não utilizo o pré-hater, tá, pessoal? Pra poder aquecer a placa por completo. Aqui eu consigo controlar aonde eu quero aquecer, tá bom? Quanto? Quanto? Ó. Aqui eu consigo controlar, pessoal, onde eu quero aquecer a placa. O pré-hater, pessoal, aquece a placa por completo, tá? Então, na hora de tirar a CPU, você tem um risco um pouco maior de danificar a memória, porque a memória vai estar aquecendo também, né? Virando, ó. Eu vou estar comprando, pessoal, uma câmera por microscópio pra gente conseguir pegar a placa por completo, igual a gente tá vendo aqui, tá? Esse processador parece, galera, esse processador parece ser o mesmo processador do Poco F4 GT, tá? Então, aqui, a gente vai utilizar outro ferro de solda pra retirar essa solda que está na placa, né? Aí. Aí. Tá vendo, pessoal? Tanto de fumaça que solta. 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 Você tem que deixar todas as trilhas, pessoal, padrão aqui, alinhadas, tá bom? Ok. O que a gente vai estar fazendo agora? Vamos estar fazendo a limpeza dessa placa, tá? Que essa placa, ela se encontra suja, tá vendo? Então, a gente vai fazer a limpeza da placa agora. Tirar esse fluxo que está na placa. 240 graus, tá, pessoal? Aqui a gente vai limpar a placa, tá? Deixa eu focar para vocês, para mim direitinho. Tá vendo, galera? Então, aqui a gente pode ver, ó, que essas soldas aqui tem que ser retiradas também, tá? Ó, essa parte aqui não foi totalmente retirada. Tchau. 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 E aí Perfeito, ó. Retiramos. E a gente vai limpando com algodão, tá? E a placa está preparada, tá vendo, gente? Perfeita, né? Isso aí que a gente queria, né? Bem protegida, tudo certinha. Então, é dessa forma que a placa tem que ficar, tá, pessoal? E aqui a gente tem o processador, a memória, tá? Então, aí temos o processador. Tem todos os capacitores, ó. 2, 4, 6, 8 capacitores, tá? Provavelmente você criar o Qualcomm Gen 1, tá? Bem, capacitor arrumado aí, tá? João, posso tirar esse capacitor? Galera, eu não tiro o capacitor desse aparelho, tá? Eu não tiro o capacitor desse processador, tá, pessoal? Aí, ó. Então, esse capacitor desse processador, galera, a gente não retira, tá? Pelo menos desse modelo aqui, a gente não retira, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Se você arrancou um capacitor, você tem que arrancar todos, tá? Porque é o seguinte, se você tirar um para um capacitor e colocar na placa, a placa não liga, tá? Você tem que tirar todos, tá bom? 300 graus, tá, pessoal? Sempre olha o ferro de soldo ali, tá? 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 Ok. Ó, a gente vai limpando tudo, tá? Perfeito. Vamos virar aqui. Aqui você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Porque senão você pode danificar o processador. Vamos jogar fluxo. A solda e vamos retirar essa solda original aqui da CPU, tá? Aqui você vai fazer uma bolinha na ponta do ferro de sol e vai passar por cima dos capacitores, ó. Tá vendo? Assim você não corre risco de retirar os capacitores, tá? Perfeito. Tá vendo? Obrigado. A gente vai ter que limpar, tá? Por quê? Porque eu estou utilizando uma solda 138 aqui. Essa solda, pessoal, dá certo na CPU? Dá certo. Porém, ela quebra muito fácil, tá? Não, não. Perfeito. Ótimo, galera. Filezinho. Tá? Ótimo, tá vendo? Agora a gente vai limpar a memória RAM. Tchau. 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 Ok, vamos utilizar a oxigênio propílico para efetuarmos uma limpeza. Nessa memória, e no processador também, né? Vamos limpar aqui com a memória RAM. Vou utilizar a escolinha, tá, gente? Tá vendo? Tá aí, ó. Perfeito? Olha como é que fica bonito, galera. Certinho. Tá feito. Deixa aqui no cantinho também. Vamos limpar a nossa bancada. Agora é o mais complicado, né? Achar o extenso para essa CPU. Acho que eu tenho o extenso dela aqui, tá? Eu tenho o extenso. Esse processador, galera, é o processador GEN1 mesmo, tá? Processador novo aí, né? Da Qualcomm. Aí. Deixa eu ver se vai dar para vocês ver certinho. Aí. Beleza. Aqui a gente tem o extenso. Ótimo. Então, pessoal, deixa eu virar a câmera aqui, que essa câmera está um pouco top. Top, galera. Tá vendo? Olha, quando você tem o extenso para trabalhar, é outro nível, meu amigo. Você com o extenso não tem lógica, né? Dá para você trabalhar direitinho, tá? E aí, a gente já tem a solda aqui, ó. E aí, a gente já tem a solda aqui, ó. Ótimo. Ó. Vamos segurando. Ó. E agora a gente só não pode mexer no extenso. Se você mexer no extenso, muda. Vamos usar esse bico aqui, tá, pessoal? Rapaz, tá chovendo aqui hoje, pessoal, na minha cidade. E a alergia que a gente... Velho, eu tô uma alergia muito séria, tá? Init, tá? É complicado, galera. Bora fazer a ressalva aqui, ó. Tá vendo? Joga o ar fora do extenso, né? Da CPU. Beleza. Agora eu preciso me aproximar mais para poder ver aqui certinho, se não dá ruim, tá? A gente vai passar o bisturi nessa solda. O que que acontece, galera? Essa solda, ela seca se você demorar a passar o bisturi nela. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma aquecida nela, ó. E vai repassando o bisturi novamente, ó. Então, eu vou ter que passar outra demonte solda, tá? 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 Obrigado. Aí, gente, ó, muito bom. Ótimo, galera. Perfeito. Aí, galera, ó, olha aí. Beleza? Então, o que a gente vai fazer, olha. Filé, né, galera? Vamos falar a verdade. Que silvição, né? Vamos pegar agora o fluxo. Esse fluxo que eu utilizo, pessoal, o fluxo da mecânica, tá? Tá? Olha, você vai pingando e vai modelando o processador, olha. Tá vendo? Olha como que fica bonito. Tá vendo, gente? Isso é um rebalho, é um rebalho perfeito, tá vendo? Aqui você não vê sujeira nenhuma, tá? Muito bem feito. Por que com nossos rebalhos, nosso serviço de processador e memória não volta? É muito raro voltar, pessoal. É muito raro voltar. Então, aqui você pode ver, olha, que serviço muito bem feito, tá, pessoal? E agora a gente vai passar o calor, olha. Perfeito. Aqui você não pode ficar muito tempo o calor em cima, não. Se você deixar esse calor ficar muito tempo aqui em cima, o processador, ele estoura. Se ele estourar, meu amigão, matou o processador do cliente, tá? Então, aí você tem que, olha, ter jogo rápido, tá? Tem que ser jogo rápido, pessoal. Aqui a gente já pode tirar. O que eu gosto sempre de fazer? Eu gosto sempre de fazer o seguinte, já tirar o processador e colocar na placa. Por quê? Assim, eu não corro risco dessas esferas aqui sujar, entendeu? Sujar com o tempo também. Como aqui é muito úmido, pessoal, onde eu moro, aqui eu moro perto da praia. Então, aqui é muito úmido. Tem risco também de maresia entrar. Então, eu já gosto de pegar e colocar no aparelho de uma vez, tá? Então, aqui a gente vai pegar a placa. Pode observar. Você analisa, pessoal, e vê se não tem nenhuma esfera alta aqui na placa. Perfeito. A gente vai fazer uma segunda limpeza, a última limpeza, na verdade. Você vai fazer uma bolinha, tá vendo? De algodão. E vai molhar ela no álcool isopropílico, tá? Dessa forma. E aqui, ó, a gente vai jogar. Ó, e vamos passar aqui em cima. Tá vendo? Galera, pra vocês terem ideia. Um fiozinho de algodão que ficar por baixo aqui atrapalha o seu rebalho. Vocês acreditam? Aí, ó, perfeito. Tá vendo, gente? Olha. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a memória e vou colocar no seu devido lugar. Então, pessoal, eu gosto de pegar ela com o dedo. Eu faço dessa forma e pego ela com o dedo, tá? Eu tomo ela pra cima do dedo. Olha se não tem sujeira no dedo. Seguro o processador, ó, dessa forma e faço aqui, ó. Jogou, perfeito. Aqui, vocês repararam que eu não coloquei fluxo na placa. João, por que que você não colocou fluxo nessa placa, João? Porque é o seguinte, como esse processador, ele é um processador parruda, né? Um processador grande. O fluxo, pessoal, na hora que você aquecer, o fluxo, ele vai ferver por baixo do processador e o processador vai ir pro lado. Se ele ir pro lado, você vai ter que tirar ele e fazer todo o trabalho novamente. Então, o que que eu faço? Na hora que eu aqueço ele, ele só tem fluxo no processador, não tem fluxo na placa. Na hora que aquela solda, ela amolecer, aquele fluxo junto com a solda já amolece e pega na placa. Assim, o processador não fica de lado, tá bom? Agora, a gente vai alinhar esse processador nos cantos, tá vendo? Ele tem esses cantos aqui e tem esses cantos, tá vendo que tá desigual? Então, você vai ter que alinhar ele, ó. Alinhou desse lado, desse lado tá desalinhado. Alinhou em cima, embaixo, joga pro lado, ó. Perfeito. Olha o outro lado. Olha aí, galera, ó. Alinhado desse lado. Alinhado desse lado. E o que que a gente vai fazer? Essa solda que tá nessa CPU é uma solda 183. Eu vou estar utilizando 350 graus vazão de ar em 40. Aqui, eu vou estar mudando o meu bico para um bico mais grosso. Beleza. A minha estação de retrabalho é a Kik 861DW, está regulada em 350 graus, a 60. A 60, no caso aqui, tá em 350 graus vazão de ar em 60, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu faço dessa forma. Eu aperto o processador. Não aperto muito, só seguro mesmo. Jogo o ar. Pode ver, ó. Olha o calor nele, tá? Tiro a minha ferramenta de cima do processador. Como eu tenho um bico grosso, pessoal, eu não preciso ficar muito fazendo assim, ó. Tá bom? Aqui, você pode aproximar bem pertinho. Por quê, gente? Porque o meu bico, ele é grosso e não tem fluxo também para fazer a CPU sambar de lado. Tá? Na hora que a gente vê que a CPU já começou a encaixar no lugar, você pode pegar o fluxo e colocar nele. Assim, você não vai ter perigo da CPU soltar na placa. Tá bom? Quando que eu vou saber que essa solda também já entrou em estado de fusão? O fluxo, ele vai soltar para os lados aqui da CPU, ó. Tá vendo, ó? 350 graus, pessoal, é uma temperatura aceitável para fazer o rebalho nesse processador, tá bom? João, você precisa colocar mais fluxo aqui? Não, não precisa pôr mais fluxo. Ó, agora a gente vai aproximar. Aproximar. Tá? Vai aproximar. Como esse aqui é um CPU parrudo, eu vou tirar o meu ferro de soldo. Eu vou colocar uma vazão de 70 agora. Agora, agora eu vou preparar minha CPU para a soldagem aqui já, ó. Agora é o processo final que eu faço, tá, gente? Processo final. Porque é uma CPU muito grande, tá? Ela necessita de pegar calor em todos os seus lados. Ó, deu uma mexidinha. Uma mexida embaixo também. Perfeito, galera. CPU soldada. Olha aí. Pode ver que o fluxo, ele vai entrar por baixo da CPU. Olha. Tá vendo? Que massa. Aqui a gente vai ver essas esferas onde vai receber a memória não estar ok. Aqui a gente pode ver, ó. Tá vendo? Tá um pouco alto, mas não tem problema, pessoal. Por quê? Porque esse conector, essa linha é conectada nessa esfera aqui, ó. Tá vendo? Essa esfera, ela é conectada nessa. Então, não tem problema, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos rebalar a memória RAM. Temos a memória RAM. Essa aqui é a mais fácil, tá? A memória RAM. Eu vou ter que pegar outro estêncil para poder fazer o rebalo em dela. Deixa eu ver se esse estêncil aqui vai servir nessa memória. Olha, esse estêncil aqui serve. Vou limpar o estêncil, que ele tá sujo, tá? O álcool isopropílico limpa o estêncil, tá, pessoal? O álcool isopropílico é show. Se você tiver álcool isopropílico com o tíner, também é filé também. O tíner, ele tira mais fácil o fluxo do que o álcool isopropílico. Você faz uma junção aí de tíner com álcool isopropílico, fica show de bola, tá? Ok. 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 Não vou mudar o bico, tá? Vou utilizar o bico grande mesmo. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai segurar. Já que o bico soltou aqui, então eu vou mudar ele. Dessa forma, né, gente? Soltou, a gente muda. Beleza? Ok. Ok. Obrigado. Agora é exatamente sete e vinte e oito. Para vocês verem, galera, é difícil postar vídeo na hora certa, tá? É muita coisa para a gente fazer, entendeu? Joga fluxo. Perfeito, pessoal. Olha que filé, gente. Muito bem feito, né, galera? Perfeito? Então, vamos tirar aqui agora, pegar a placa. A placa está fria já. E aqui a gente tem uma marcação. Está vendo a marcação aqui? Essa marcação indica como que a minha memória RAM vai ficar aqui. Então, aqui eu já posso colocar fluxo, tá, gente? Beleza. Está vendo? Você só coloca nas trilhas mesmo, tá bom? Aí, ó. Vamos pegar a memória RAM. Lembra da marcação que eu disse para vocês aqui? Marcação e a bolinha aqui, ó. Da memória RAM marcando para mim como que ela tem que ficar. Está regulado? Perfeito aí, ó. Está perfeito? Filé. Agora você vai fazer o seguinte. Presta atenção aqui, pessoal. Vou fazer a mesma coisa. Vou mudar o bico. Colocar um bico grande. Esse bico aqui está quente igual o Poca, tá? Beleza. A gente vai apertar a memória RAM. Joga o calor. Joga o calor só de um lado, ó. Desse lado, tira a ferramenta de cima da memória RAM. Espera esse lado dessa solda. Espera um lado já entrar em estado de soldagem. Assim que ele entrar em estado de soldagem, você já pode soldar o resto. Já pode jogar calor em outro lugar, ó. Agora já pode, ó. Joga no meio. Lembrando, galera, joga calor no meio se você tiver com um bico grosso. Se você tiver com um bico fino, não joga calor no meio, porque aqui não tem solda. Você pode danificar a sua memória, tá? Agora eu vou aproximar aqui o zoom para mim poder dar uma mexida nessa memória RAM aí, ó. Perfeito, galera. Tá feito o rebalho. Tá feito o processo. 48 minutos que a gente gastou para fazer, tá? Então, rapaz, vamos esfriar. Vamos esfriar aqui a placa, né? Vou utilizar esse equipamento para esfriar a placa, tá? Tchau. Obrigado. Beleza. Vamos pegar a plaquinha e vamos montar no aparelho. Vou tentar montar aqui mesmo, tá? Vamos ver o que vai dar nesse aparelho aqui, hein, gente? O estilo aqui da placa, cara, é bem parecido com o do ROG Phone, tá? Esses flex aqui é bem parecido com o do ROG Phone. Vou tirar as antenas. Tem antena pra caramba nesse aparelho, tá? Tchau. 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 Depois a gente prepara a placa, tá, pessoal? Aqui é só pra gente ver se o Reballen foi bem sucedido, tá? Acredito eu que é o primeiro vídeo do YouTube do Reballen desse aparelho, tá? Desse Legion. E o Reballen também da CPU do Qualcomm Gen 1, tá, pessoal? O modelo novo aí de CPU. Beleza, tá montado. Vamos ver se o aparelho vai estartar. Aí, ó. Aparelho estartou, tá vendo? Só que ele tá com... Vamos ver se ele vai ligar. Parece que ele tá com o sistema corrompido, tá vendo? Aí, ó. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ter que passar o software nele, tá? Esse software aqui a gente tem que baixar e fazer o software dele, beleza, pessoal? Então, aqui a gente já descartou o processador. O processador e memória foi feito. Tá perfeito. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve em nosso canal, deixa seu like, pessoal. Compartilha, que é muito importante. Valeu, gente? Fiquem com Deus. Desculpa qualquer coisa aí, pessoal, que a gente tá fazendo o vídeo, já tá tarde, já. A gente tá desde as nove da manhã trabalhando em placa aqui. Você sabe, gente, a cabeça da gente em placa, cara. É muita coisa que a gente tem que fazer, então a placa acaba deixando a mente da gente a mil. E ali, ó, olha o tanto de aparelho que a gente fez, já. Tá vendo? Isso aqui é tudo caixa já feita, pessoal, pra gente entregar pros nossos clientes, beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar, valeu? Gente, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a bancada de vocês, a família de vocês, valeu? Até o próximo vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo, pessoal, comenta aí que a gente vai fazer mais vídeo dessa forma pra vocês, valeu? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!